Ela ficou fechada por 16 anos e reabriu em 2021 com a proposta de preservar o passado e seguir em frente rumo ao futuro. Hoje nós vamos falar da loja parisiense de departamentos Samaritaine. Bora descomplicar? Tchau, tchau. Eu conto com vocês. Gente, a história da laça Samaritaine é fabulosa. Vocês não têm ideia. Por trás de tudo tem a perseverança de um casal. Ernest Cognac e Marie-Louise Gé. Um casal que saiu do interior e foi para Paris tentar a sorte como tantos outros fizeram no século XIX. Bom, de origem humilde, Marie-Louise chegou em Paris e trabalhou em alguns lugares antes de ir trabalhar no Le Bon Marché. Já viu o vídeo do Le Bon Marché? Então para tudo. Se você ainda não viu, assiste o vídeo do Le Bon Marché e volta para cá. Foi lá que ela aprendeu muita coisa e ela chegou a ser a melhor vendedora do departamento feminino. Já Ernest Cognac, ele conseguiu, depois de muitas tentativas, ele chegou a ir para Paris, ter de sair de Paris, porque deu tudo errado. Aí ele voltou para Paris, ele conseguiu um alvará para abrir uma banca. É isso mesmo, uma banca de ambulante na Ponte Neuve, a ponte mais antiga de Paris, que tinha uns arcos, que tem até hoje uns arcos. Ele ficava no segundo arco, de onde ele colocou um guarda-sol vermelho. E todo mundo falava, guarda-sol vermelho. Pois é, da banca dele, ele olhando assim, você via um barco, tipo uma balsa, que tinha dois andares, onde ficavam o Le Bain de la Samaritana, os banhos da Samaritana. E era uma casa de banhos. Sim, porque vale lembrar que nessa época não era toda casa que tinha água encanada. Então as pessoas iam em banhos públicos tomar banho, uma vez por semana, olha só. Aí passava ali por aquela banca que era, pensa bem, era a ponte mais antiga de Paris. Passava gente, gente, e era o lugar que ia tomar banho. Então ele tinha time para o negócio, de comprar bons produtos. E ele falava que não queria enganar ninguém. Ficou logo conhecido como o Napoleão das Vendas. Pronto. O dono do café, que ele também revendia cafezinho, o dono do café que ele revendia, era fã dele. Tão fã, que falou, bom, meu imóvel é muito grande, se você quiser, eu posso te alugar um pedacinho, te ceder, e você monta aqui sua lojinha. Conhaque logo pegou e, ó, comigo mesmo, aceitou. E aí agarrou essa grande oportunidade, montou sua lojinha e tudo ia muito bem, até que em 1870 veio uma guerra. Uma guerra na França. E aí, ó, tudo ia por água abaixo. Quando ele, muito danado, foi lá e falou, eu sei fazer o uniforme de soldado. Pronto. Recebeu uma grande encomenda, do dia pra noite ele passou a saber cortar roupa, cortava o uniforme de soldado ele mesmo e levava pra costurar e entregou e assim ele fez um bom dinheirinho. Marie-Louise Jé, por sua vez, que tava lá, melhor vendedora do bucicô de departamento feminino, ela continuou, porque o Le Bon Marché foi a única loja que não fechou durante essa guerra. E ela ia juntando as economias dela, porque ela tinha um olhar empreendedor. Até que um belo dia, a guerra passou, e o Ernst e a Marie-Louise, eles se encontraram, eles já tinham se conhecido assim, meio saber um quem era o outro, em uma situação anterior, bem antiga de trabalho. E nunca mais se viram. E aí eles se encontraram, começaram a conversar, e um dando força pro outro, que o trabalho os unia. Bom, logo ele foi, pediu ela em casamento. Ela saiu do Le Bon Marché, com suas economias, e investiu no negócio, agora não mais do marido, mas do casal. E aí eles tinham, ela se tornou sócia dele, e trabalhando, eles perdiam a noção das horas. Ela lavava a loja de manhã, e aí, ó, ia logo, era pros livros da contabilidade, enquanto ele ia fazendo encontro com as pessoas, vendedores, tentando comprar bons, a bom preço, e conseguir bons negócios mesmo. E assim eles foram crescendo. Gente, crescendo, crescendo, eles tocavam em tudo. Até mesmo nos anúncios de propaganda, ele fazia questão de dizer, Aqui você acha o melhor preço, eu não, aqui o cliente não é enganado. Essas coisas assim. Marie Louise, também envolvida em tudo, tinha sido a melhor vendedora de moda feminina, fez o que? Ela foi pro departamento feminino. E no departamento feminino, ela desenvolveu uma linha de roupas femininas, sem muitos detalhes. Tudo que era detalhe, que encarecia a roupa, ela retirava. E isso ficou bem mais em conta, e a pessoa podia olhar essa roupa, encomendar, e receber em casa, no prazo de 24 horas após a compra. Isso cresceu tanto, que no seu apogeu, olha esses números, a Lassa Marie Tennis chegou a despachar 20 mil encomendas em um dia. A Lassa Marie Tennis chegou a ter entre 250 e 500 carros de entrega em domicílio. Ernest conheceu Franz Jordan. Franz Jordan era um arquiteto. Esse arquiteto que apresentou as artes ao Ernest. Vale lembrar que naquela época tinha muitos grupos masculinos, clubes masculinos, de fazer bons negócios, um conhece o outro, o outro conhece o um. E aí esse Franz Jordan, ele foi e apresentou o Ernest as artes, a pintura, a escultura, e logo o Ernest resolveu tornar-se colecionador. O Franz Jordan era muito partidário do movimento do Art Nouveau, e logo quis aplicar suas ideias num prédio novo, grandioso, maravilhoso da Lassa Marie Tennis. E Ernest concordou. Bom, uma obra de arte. Há frescos, murais pintados dentro e fora, cerâmica pintada. A cor amarela foi utilizada como institucional porque naquela época Paris começava a ganhar luz elétrica. E era a cor da luz elétrica. Amarelo, luminoso, o teto zenital de vidro para que entrasse a luz e clareasse tudo. Então, ele colocou também peças em ferro, em ferro batido, com cinza, que eles chamam até hoje de um cinza azulado. Ou seja, ele envelopou a loja toda, ele fez uma loja inteira. Conceito. Perlaborem, é o que o Ernst Cognac, era o mote dele, ele fez constar do lado de fora da loja, gravado, pelo trabalho, por meio do trabalho. Tudo eles conseguiram por meio do trabalho. Em sua experiência lá no Le Bon Marché, Marie Louise aprendeu muita coisa. E ela não se desfez dos seus funcionários. A Lassa Maritene tinha berçário para crianças até 5 anos de idade. Tinha plano de seguro de saúde, seguro de vida. Plano de retirement, aposentadoria. Ela fez, eles fizeram, né, porque era o gasal, eles implantaram uma academia. Eles fizeram colônia de férias no mar e nas montanhas. E em especial, eles diziam que era o capitalismo com o rosto humano. E aí, o que que eles fizeram também? Eles abriram uma escola de costura para meninas órfãs, porque teve a guerra, né? Com capacidade para 100 alunas. Gente, 100 alunas é muita coisa. E em 1871, a Lassa Maritene tinha 47 metros quadrados. Em 1871. Então, em 1931, ela tinha 47 mil metros quadrados, distribuídos em 4 prédios, 8 mil empregados. Em 1925, foi a vez de Henri Sauvage. Henri Sauvage, agora o arquiteto do Art Deco, que eu estou falando de 1925. Foi a vez dele dar a fachada, a cara do Art Deco, e uma fachada que é as margens do Senna. Então, de um lado, ela tem uma fachada Art Nouveau. Do outro lado, ela tem uma fachada Art Deco. Bom, Marie-Louise e Ernst se foram. O casal Cognac-Gé, tem até um museu em Paris, da casa deles. E uma sucessão de parentes, porque eles não tiveram filhos, tomaram as rédeas da Lassa Maritene. Que aí ficou Lassa Maritene até fechar suas portas. E nos anos 80, as vendas começaram a cair. Nos anos 2000, a empresa começou a ter problema com a segurança. Os padrões de segurança já estavam ultrapassados. Em 2005, eles fecharam a Lassa Maritene. Era assim, era uma joiazinha para os parisienses, que eles chamavam carinhosamente de Samar. Pois, tinha sido referência não somente de bons produtos, mas também de bom preço. Aqui não se engana o cliente, como dizia o Messier Ernst Cognac. Em 2009, o grupo LVMH comprou, adquiriu, em 2010, adquiriu a Lassa Maritene e entrou num processo de restauração. É uma ideia sempre do Bernard Arnault de entregar de novo lugares que são importantes para a história da cidade de Paris e também para a história de alguns lugares, como no Rio de Janeiro, ele é dono do Copacabana Palace. Ele, Bernard Arnault, ele queria, ao mesmo tempo que devolver à cidade de Paris essa preciosidade, essa joia do Arnault e do Ardeco, ele quis também trazer para a atualidade. Para isso, ele contratou o escritório de arquitetos Saná, isso mesmo, que é para fazer uma nova fachada. Saná é um escritório de arquitetos japoneses que ganhou o prêmio Pritzker de 2010. O prêmio Pritzker é o prêmio de mais alto da arquitetura. E eles, então, construíram uma fachada em vidro ondulado, que você pode ver dentro da loja e também você vê refletidos os prédios da Rue de Rivoli, porque agora essa fachada é a fachada da Rue de Rivoli. Eles construíram também, pensando na história daquela época do século XIX, quando tudo começou, eles construíram galerias para as pessoas simplesmente passearem de um bloco da loja para o outro. Ainda mais, eles fizeram um hotel. É o Hotel Cheval Blanc, o mesmo nome lá do vinho, que também é Tour Fernandot, Grupo LVMH. Então, vai ter um hotel nesse complexo dos quatro prédios. Até porque, lá no início, o próprio casal Coyacjé, eles tinham um apartamento lá na loja. Então, tudo vai de encontro. Pensando no colecionador, que era o Messier Ernst Coyacjé, eles fizeram um projeto de sempre ter novos artistas pintando lá e expondo, são convidados, artistas convidados, e expondo nas paredes da loja. Bom, além de todas essas novidades, tem a parte da restauração, que foram 280 companhias, 3 mil empresas, 3 mil funcionários, 70 mil metros quadrados de obra e mais de seis anos de trabalho. Muitas técnicas já tinham sido quase esquecidas, mas eles tiveram de resgatar essas técnicas e criar técnicas novas para recuperar cerâmica, recuperar até mesmo o afresco. Tem uma informação que eu queria muito, é a que achei, o maior afresco da loja. Gente, essa informação é muito legal. É um pavão, e esse pavão é uma pintura. Pensa, um painel, é um pavão, tem 424 metros quadrados. Olha como é gigante! E eles foram e restauraram tudo isso, e esse prédio é listado como monumento histórico. Eu vi que muitos de vocês me questionaram sobre departamentos. Então, para vocês saberem, é uma loja de departamentos que tem os seguintes departamentos. Casa, livraria e papelaria, hotelaria, decoração, beleza, livro, vestuário, além de presentes, e uma loja online onde você pode comprar até buquê de flor ceca. Quando a gente fala beleza, é maquiagem e skin care também. Então, se você quiser ficar hospedado no complexo La Samaritaine, você tem de procurar pelo hotel Cheval Blanc. Se você só quer passear aí um dia lá, você vai poder passear, olhar. Tem restaurante, você pode comer uma coisinha, não precisa nem fazer compra, porque hoje em dia, uma das coisas mais importantes na moda é a experiência. É você sentir. Eu espero que você tenha tido uma experiência muito boa. Me conta aqui, TT me conta. Se você gostou do vídeo, o que você quer assistir? Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL